Obrigado, pastor Marcos. Deus continue te abençoando. Vamos cantar, vamos pedir a Deus para renovar os nossos corações, renovar as nossas vidas, porque, na verdade, sem Jesus, tudo que nós temos, tudo que nós somos, precisa ser mudado. Nós vamos estar cantando essa verdade neste momento. Senhor Jesus, põe-me em teu coração, porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de ti, renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, põe-me em teu coração, porque tudo que há dentro do meu coração, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. A palavra que você ouviu hoje, ela fala de decisão. E quando nós nos decidimos, quando nós tomamos a decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, como nós aceitamos o Senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, e nos arrependemos dos nossos pecados, a palavra de Deus diz que existe uma festa no céu diante dos anjos, não para qualquer um, mas para aqueles que se arrependem. É isso que nós vamos estar cantando agora. Ó que belos hinos, cantam lá nos céus, quando um filho de Deus volta à casa dele. Oh que belos hinos, cantam lá nos céus, pois no mundo o filho mal voltou. Vê de bom caminho, voltai a passar, esse filho que ele tanto amou. Ó que belos hinos, cantam lá nos céus, é que já se reconciliou. Água rebeldosa, ressumir-se a Deus, convertido o mundo abandonou. Ó arrependido, hoje festejai, como os anjos fazem com o fervor. E de preço dozo, doce anunciai, esse resgatou o pecador. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, essa paçocam já. É o santo coro, dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas com graça e misericórdia, com o favor que nós não merecemos, mas por amor Ele faz a cada um de nós. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família, o seu local de trabalho, a sua escola. Deus está já abençoando, também por sua graça e misericórdia, a TV Sudeste, que nos cede esse tempo, esse espaço para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. 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 Amém.